Já andou de XJ? Não Você sabe o que é uma XJ6? Uma moto de 100 cilindros, né? 600 cilindros? Você pesquisou no Google ou está chutando? Não, o Marquinhos O Marquinhos, meu amigo, ele fala Eu tenho curiosidade, ele me perguntando Mas eu mesmo teria uma moto que eu, sei lá, não sei Se não me sinto seguro assim, eu gosto mais de carro Seguinte, galera 11 horas da noite, onda rolê na quebrada? Você nunca me levou, na verdade Na garupa essa hora? A gente levou em quadro essa hora, pai Com a sua moto Sem capacete? A moto é dele Sem capacete? Não, sem capacete não, ela vai presa Tá bom, bora, bora Mas não sei o carro Dá um pouco de medo, juro, porque eu sei que você vai fazer graça no vídeo Só pra... Mas o cara dela falou que quer testar Pra comprar ela, não sei Comprar uma moto que você nunca viu na vida Não, mas não tem nem andar Então, como é que você vai comprar uma moto? Então, vamos ver, vai que eu gosto, vai que eu curta Vocês estão de compro comigo, né? Agora tô gostando mais de carro japonês também Não gostava tanto, agora tô gostando mais Que carro tá gostando? Ah, no geral, Subaru, esses carros Tô também tendo que comprar um Subaru Sério? Sério? Júlio É isso, rapaziada Vídeo novo se iniciando Tá dando as casas dando rolê de xijota na quebrada Ainda 11 horas da noite Tiro Tô um pouco nervoso Tô um pouco nervoso, mas tamo lá Qual moto você achou mais bonito? Ah, essa aqui Qual essa? Chamativa, né? Não sei, não entendo de moto Você achou essa mais bonito? Ah, achei mais chamativa, não entendo muito de moto, né? Você sabe o que significa isso? Free Fire? Não Pô, você tá desvitalizado do mundo, né? Não sei, né? É um jogo de game Olha, eu não sei Você tá cansado, velho? Que cara é essa? Cansado, né, mano? Acordei cedo, tenho que treinar, acorde cedo Vamos dar um rolê-loque, tô com sono, tô cansado Você nunca viu um xijota? Não Não, gente, já vi, mas nunca andei Não sei o que é Hornet, xijota, parecido assim Sei, eu não andei Mas com isso que é um xijota Qual é o? Ah, é o viva, né? 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 Nаствorou eins, ó Viva tudo, né? Viva tudo, né? Olá mesmo Ray Dalvin tem telefone Foi o viva, né? Foi assim, agora decante Não, Fábio, você vai na garupa. Não, bater a moto derrota aí. Tem que ficar de macho aqui. Não, 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 não. Não, 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 Fábio, desce. Deixa ele subir pro meu. Meu Deus. Ah, ele é Vizu, é. Vai ter que dar pra ele que vai dar Vizu. Vamos comprar a moto dele? Quem vai comprar? E eu. E a Ronald? Vou ficar com as duas. Isso aqui na estável vai vender, talvez. Vai pra passe. Vamos lá. Abou ele, não é? Cadê? 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 Nossa senhora Segura atrás não Segura atrás Pode parar, pode parar Para Está segurando O que foi a choca? O que? Não afastei nada Deixa aí O que foi? Vamos Não, Gilmar, segurei aqui Se eu não sei, porque eu que não sabia Se virar jeito, pode voar, não vai cair Pode, por isso que eu preciso segurar Nossa, é louco Dá um gelo Mas é legal, é gostoso Mas estou segurando um conflito nele Não que ele pode as crianças assustar E dá um choque Inclusive, como eu estava meio desanimado E meio cansado É que estou cansado mesmo Estou realmente cansado Travamos vários vídeos aqui Não é nada para dormir Mas ainda tem treino Foi, Fábio, você gostou? Gostei, né? Já tomou o ron da Daniel Lima? Deu? Pra caralho, mano Agora vai fazer graça comigo aqui Vai acelerar E fodeu Não, mas você foi de boa Foi, foi Foi, voltou Legal Gostou? Gostei Só que você não vai comprar Porque essa pessoa está vendendo uma aposta É? O que? Você não assiste meus vídeos? Não assisti os últimos Estou meio sumido Estou meio desatralizado Acabei de gastar de 500 reais em comida 303 reais de água Qual a solução humana Que você acha que eu Não vou falar Não, tem que ir e falar Para o pessoal tomar banho A cada três dias, né? Ou Tem que alguma empresa Chegar junto com a gente, velho Que nem a Entra em O Derrota está cuidando Da parte Dos meus patrocínios novos, né? É O país está em crise Mas está em crise Na cabeça do pessoal, né? Porque tem gente Que está ganhando dinheiro Tem gente ganhando Nas nossas custas, né? É, então Então, galera Eu não peço esmola Tipo assim Eu quero empresas Que ajudam a fortalecer a casa Desse projeto Tem outros Maiores A Casa Maromba É um teste, né? Toguro Mas eu quero Sei lá Daqui um ano Me mudar daqui Para um lugar melhor Um lugar mais seguro Um condomínio fechado Para a galera Imagina, mano Tipo a Brakeman Só que no Brasil, né? Então Tudo vai depender Desse teste aí Da Casa Maromba Pô, por que você não chamou Tal atleta Atleta Pro Igual eu falei No outro vídeo anterior É repetitivo Eu não tenho condição Nenhuma alguma De receber um atleta Profissional dentro de casa Ainda não tenho condição Mas logo menos Vamos fazer uma casa pesada Receber meus amigos Receber os streamers de games Receber os atletas Receber todo mundo Que quer somar Que quer somar lá Com a gente aí Lembrando que É só energia, né? A energia bateu E quero ver a conta de luz Quanto vai vir Os caras Fazendo frango Na marmiteira, velho De fazer Quanto vai vir a conta de luz Aí, fellas Seguinte, rapaziada Eu tenho que ir lá em Minas Vou resolver um BO Lá Parada da minha mãe Ela tinha uma casinha lá Casinha que era minha, na real E tenho uma documentação Lá pra eu resolver Então tô indo pra Minas agora, velho Vou ver se eu vou hoje Volto hoje Porque hoje tem um rolezinho À noite Vila Caltre Quebrar tudo Tamo junto Rapaziada aí Tô montando na internet Rapaziada Além da água Eu tô com gasto mensal Da internet Chegou outra internet aí, pai? Chegou outra Tá, isso aqui é só pros games Só pros games É outra internet de outra empresa É só pra rapaziada ali, ó Chegou ali, ó Tá fincado ali E aí, pai Vamos lá pra Minas, ó? Vamos lá botar pressão, né? Mas você vai assim, não, né? Vai Que detalhe Pai, vai sair assim na rua Pai, por que você acha que o cara Que isso vai assim na rua? Pai, ela já vende o corpo dele Já Vai na República Fazer ponto lá A noite, a noite tem, pô Ganhei um cem conto, meu anjo aí, ó Passa, hein? Passou mal, não? Não, passou Passou mal Eu tenho que ser onde arrumar um jeito De me sustentar aqui, mano Como é, onde que é aquela rua Que os caras fazem programa aqui? É público Aquele papo de pôr Os caras falou que é 50 pau, mano Pode achar que você vai Vê, tem verdade mesmo? Tem que fazer mais caro, pai E a... Sobre a organização na casa Que tu falou Nada, vai botar ordem nesse negócio Vai botar, não vai? Vai botar ordem Vai? Ô, que negócio que é esse Que o meu poupinho não tá treinando Cabelo Tá querendo cuder minha vida, mano? Tá de negócios, mano Ah, de negócios não Mas tem que treinar Resolver tudo isso aí, né? Partiu mina Partiu mina Bora, pai Só sei que eu... É É, uma dose aqui, ó Bruxa e a... Duas, não Duas Isso aqui não é pré-treino, não, pai Isso aí não dá nem no mal Tá nem que marca isso aqui, pai Não, eu quero qualidade Eu quero qualidade Eu quero qualidade Vai virar, vai virar Seguinte, peraí Três doses de pré Pai, vai ali na casa No meio das prateleiras Tem um potinho escrito nada Você vai tomar cinco cápsulas, pai Cinco Cinco Pega lá, pai Cinco Vem com a fumaça Se ele botar cinco, eu deixo ele até no meu colo Vai Quer ir na frente? Tem uma dose dessa e cinco daquela É o preço que vai pagar pra ir na frente Vem Olha aqui, olha aqui, ó Vamos fazer o seguinte Não quer ir na frente? Eu vou na frente, agora é o seguinte Tá pro reto Eu vou tomar o quê? Uma dessa e cinco daquela É o preço que se paga Então você vai na frente e você vai tomar isso Toma, toma, vai tomar Eu tenho isso aí Eu tomo cinco dessa E você vai pagar uma negra lá no puteiro pra eu dar um beijo lá na frente Beijo ao vivo, beijo ao vivo Não feito o puteiro Se pagar uma puta pra mim, eu tomo tudo Se pagar uma puta pra mim, eu tomo tudo Se pagar uma puta pra mim, eu tomo tudo Rapaz, rapaz Rapaz Beijo ao vivo Paga a frente O que que deu isso aqui? É o preço que se paga Ei, eu fumacei com essa aí Isso aí é de bunda Fumacei? Quem viu a fumacei aqui? Não esconde Fumacei Cadê a água? Cadê a água? Tá, é melhor o preço Mas é bom que dá Vai pagar nela? Vou pagar, porra Vai daí Virou Rapaz Agora segura ele Na onde ele entrou ali, pai? Não sei, mano Aqui, ó Dá mais aqui, ó Sobrou Sobrou Olha o avião Agora você vai entrar em umas dimensões Ai, bai Pai Sobrou Você tem algum parente morto? Caralho, bai Você vai reviver eles, pai Isso me dá medo, caralho Imagina o que essa porra vai fazer comigo Ele se oculta? É, imagina Casar Augusta Casar Augusta 6 é Gatinova, só essa ideia Bicho é brabo, hein, pai? Você achou que ele tinha que estar onxo aqui, pai? É, é brabo Esse foi o preço que pagou pra ele abrir, amigo Eu vou na frente, eu vou mais Mas também eu fiquei sabendo uma coisa Tá três meses sem furar, falou em puta Puta Aí Aí ferrou, pai É, não, três meses sem furar, pô, irmão Paga, pai, paga já, a gente vai morrer Caralho Que que tá acontecendo? Caralho Que que tá acontecendo? Vai de camarote, pai? Camarote Que foda, hein? Vai Vai pra mim O chão vai fumaçar, velho Que do mano não chora, tio O artista tá apertado O que que é isso, cara? O cara sai na rua assim, velho Eu sei, mano O senhor não dá mais coisa pra mim, não Não, velho Ele tá assim mesmo ou foi o pré-treiro que deu loucura? Eu acho que ele tá Falando que é algo que é alguma coisa É um relé assim, sacado Olha os caras parando aqui pra ir no banheiro, felice A tropa A tropa vindo aí, ó A gangue Vai com a mulher de 45 anos aqui Arruma Eu tô querendo aí, viu Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Cara, sacou do que aí, pai? Sacou Sacou do pré-treiro Pré-treiro agora, pai? Vai tomar pré-treiro de verdade, né, velho? Vamos lá, vamos tomar Vamos tomar do outro Rapaziada, paramos aqui, ó Meninão Parou por quê, pai? Fazer a refeiçãozinha Paramos pra fazer a refeição Cadê a sua refeição, pai? Vai fazer não? Quatro horas, já mesmo Ih, tá em horário errado, tá não? Horário errado Já era, pai O Coate tá bom, né, pai Paramos pra dar Água pra não reter E os caras aí, ó Cadê seu Coate, pai? Tá nem aí pra você O Coate tá aqui, ó Nem pra assistir com ele Já tá tudo aqui Não é o que não tô de projeto Eu vou comer, velho Vocês não vêm comer, não Vai, vai, vai Eu vou fazer um dia A gente tem me tento de ir 68 horas 68 horas Só na água Água e luz solar Agora só as 16 Bora comer? Bora Tomamos aqui na divisa de São Paulo e Minas, galera Aqui é extrema, né Essa cidade Bragança Vamos comer Caraca, não tem nem Não tem nada aí, pai Nada a zero? Nada, nada Coca a zero Caraca, pai Hoje em dia, galera Os restaurantes tem que se adaptar, né Coca a zero Até esses dias Guaraná a zero É... Não era bem visto, né Hoje, acho que A população já tá ligada Da dieta Todo mundo já tá fazendo Já tá se regrando Então a gente vai parar No próximo posto aí Que é o motivo A gente compra uma coca E falou Aquece lá no microondas, né Bora lá? Bora, partiu Cadê o Muralha? Vai bujar, pai? Tá no foco aí, pai Tá no foco aí, pai Tá no foco aí, pai Ó, BCAzinho, durante afeição Só foi pegar a sorvisa lá Ela roubou assim, ó Não mostra, não pode Olha a minha aqui, pai, ó Isso aqui que foi, sério Iê, pai Cadê a sua, pai? Eu tô mandando um... Coisinho? O seu, pai Café de 31 reais 31 reais café, caramba, porra Ih, pai Vem da coluna Quão tantos dias de alvo que ele tá comendo, pai? Não sei, né E aí, Alen? Aqui tá meio burro Tá meio burro Depois vai secar E aí você vai ver a bruxaria aqui do Arnett Não, mas aí é buraco pra esquerda Tá tremeiro, vai precisar tremeiro, pai? Deixa eu ver Tá, né? Um pouquinho, né? Vamos Todo mundo no foco aí, ó Cadê o multivutamírio, pai? Dá uma capsulazinha pra dentro Vou dizer, isso aí tá difícil, hein, pai Tá vendo? Entendeu? Sem erro Eu já sou idiota Tá dando com mais cinco idiotas Os caras pararam o carro pra tomar pré-treino com as vacas Com as vacas Com o milho de vaca Milho de vaca agora Uh! Vitamina nova Meu Deus O que que eu fui arrumar pra minha cabeça, mãe? Me salva Tomar pré-treino com as vacas As vacas tá olhando, filha Chama! Olha lá, viu, torrura Uh! Vai lá, pai Vem com nós, ó Chama, pai Ó Vem cada vacona Vai lá, pai Chama, filho Chama! Vem cá, vem Vem Ô Ô Ô Ô Ô, mano Cês braba lá, pai Ô Ô Aí Eu tenho 50 pontos pra tocar na vaca daquela lá Vai Quanto? 50 Vai lá, pai Vai lá dentro, tocar na vaca Só dá pra tocar, pai Os caras não tem o que fazer não, hein, vô Ih, tá com o negócio na boca, bicho Vai lá Pai, essa é brava Olha a cara dela Olha a cara dessa Olha a cara dessa Vai, pai Vai, pai Vai, não, no bonde ali, ó Tá bufando o bagulho Vai, pai Vai, pai Eu quero no branco No branco Eu quero que você vai no branco, pai A morada vai levar um cheiro de sniper, pai Você acha? Acho, pai Porra, ela tá bom Espantou elas, pai Os caras pararam o carro pra tomar pré-treino, pai Qual a chance? Eu como no suburb, vou tomar uma dose menor e outra dose lá Uma dose aqui, uma dose lá É Qual a pressão que tem aí? Tem uma capa só que ele deixou fumaçando também Vou fazer uma mistura com você aqui, eu guardo Como que você quer pra treino? Tem um nível 1, nível 2 e nível 3 Qual nível 1? Nível 1 é qual? Não, nível 1 é tranquilo, você vai curtir a vibe Nível 2, você já vai ficar dando risada 3 é o nível do bike Eu vou no... tem 2,5 não? Mas outra sensação Esse sabor é óbvio Não foi o que você tomou, olha o sabor Irmão Olha o sabor Olha o sabor, vê se é o menos Não é Isso é mais amargo Tem maçã verde aqui, não tem? É, mas é uma mistura de tudo, só viram Eu tomei, eu passei no teste Será que o muralhão é isso? Quanto que me dá aqui? É, mas... Que os retardados que param na estrada pra tomar pré-treino, velho Olha o olho, mexeu sozinho Bem na estrada, rapaz, os caras buzinando aqui, ó Tamo aí no sentido Minas Gerais, aí cidade, a gente vai ver uns B.O. Olha a visão Tô solteiro, viu? Cola aí Seguinte, rapazela Qual que é o sonho do menino aqui? Qual? Pegar uma japonesa? Pegar uma japonesa Eu quero uma japa Eu sonho tanto que eu tô... Tá como? Tô... Igual máquina, velho Matheus com o milhão Vira pão, velho Vira pão Lazareto, velho Tem alguma japinha aí Os íris do Brasil aí, Fabrizio, tá na área, parceiro Ixi Vai tomar pré-treino, pai? Vai tomar o tempo? Vai tomar, vai tomar Treino pra quê? Pra prostituir no meio da rua Que shorts é esse? Pra que que deu esses shorts, pai? Hã? Esses shorts aí Ah, é pra fazer programa, né? Que isso, cara? É isso Olha o caminhoneiro Vai dar logo a... Vai lá Olha o que o pré-treino faz, pai Olha o som pra nós lá, rapaziada Olha lá Olha os caras, pai Vai a dança do Ziz O cara vai até com medo Vai até... Ô, Muralha, a dança, a dança, Muralha A dança, vai Vai a dança, Muralha Por ser no Instagram, né? Com a academia recomendada aí Em Pozo Alegre R1 Fitness, mano Só que eu fui reparar, mano Nós já fui barrado aí, falas Eu já fiz um evento aqui Em Pozo Alegre Nós não pôde treinar com todo mundo, né, mano? E nem lembro que rolou que foi Faz um tempo Mas vamos ver aí Como se a galera recebe nós aí Recebe os meninos que estão com nós Caramba, a rapaziada já brotou aí, mano Rapaziada está de growth aí, qual é? Chega a growth aqui Bora, pai Pozo Alegre, pai Olha os caras aí, pai Vai com nós, vai treinando, pai Vamos treinar agora, então, pai Bora, bora, bora Hoje é peito aí, o Fabriziz ali, ó É caixa, pai Caixa Então é isso Vamos embora, pai Será que os caras liberam nós ali, pai? Ah, liberam, eu treinei aí já, pai Treinava aí Treinava aí Vou conversar com os caras lá Conversa lá, pai Bota moral pra nós Ela falou, o Toguro está aí, pá Olha os caras aí, pai Pera aí, pai Você vai chegar Chega de boa Falou Sou empresário do Toguro A gente queria fazer um treino Libera nós aí, pá Olha os caras aí, pai Será que nós vai treinar, pai? Será? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Você quer o Toguro? Boa tarde Tá bem? Sim Nós queria treinar, rapaz Nós treinava aí Vamos fazer um treininho aí? Claro Ô, pai Vamos treinar ou não vamos? Agora, pai É agora Agora que nós treinamos Vai começar Bora Não, eu vou ter que tomar a segunda dose do pré-treino, pai Segunda dose Segunda dose Segunda, pai Porque eu tomei uns seis scoops naquela cola ali Eu já tomei dose com o Pracete em muitos dias Cadê? Quer tomar um? O pré-treino vai tomar o pré-treino Esse menino não me aguenta, né? Eu vou falar pra eles Parceiro Aí, ó Vocês vão bater a bola O que vocês têm aí, pai O que não vem de lugar nenhum, pai Então vai ter que tomar o pré-treino bruxo aí No meu Instagram Tá rolando esse sorteio aqui ainda, ó Tá valendo Um Apple Watch Igual o meu aqui, ó Pro primeiro E um Vape Segundo Vai lá no sorteio É só você marcar uma pessoa E seguir House of Vape Paraguai Né? Vocês viram aí, mano Essa academia R1 Se vocês repararem Num vídeo anterior meu Eu fui barrado lá Não deixaram treinar E hoje Você viu a maior tendência Já reconheceu Você, o Toguro Né? Então, próximo vídeo Gravamos o treininho lá na academia Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando O próximo vídeo É Esse treinozinho Eu queria comunicar também, galera Que sempre que vocês Estiverem no YouTube Dá uma olhadinha no meu canal Tô postando aí Dois vídeos por dia Mas Teoricamente Vou postar vídeo todo dia 11h30 Vou me programar Todo santo dia Vai ter vídeo 11h30 da manhã 11h30, meio dia Então Eu particularmente Quando eu gosto no canal Eu não fico vendo A notificação Espero a notificação Chegar até mim Eu vou Até o canal Então Siga o canal de Nerd Siga o canal de Super Nintendo Siga o canal De um monte de besteira E sempre que eu tô no YouTube Vejo Pô, vou ver lá Se sair um vídeo novo No canal Então sempre que ver vídeo novo Aí Sempre que tiver no YouTube Passa o nosso canal Se tiver um videozinho Deixa um comentário Deixa um like Fideliza E é nóis, fellas Tamo junto E aí